Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo é sobre a dieta que a gente pode estar fazendo aí pra poder amenizar um pouquinho as dores da artrite reumatoide. Você já ouviu falar de uma dieta que a gente pode fazer aí pra ajudar a amenizar as dores da artrite? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dica de alguma dieta bacana, tá? Vamos ver o vídeo passo a passo Artrite Rheumatoide Dieta. Bora lá pro vídeo? Quando o paciente é diagnosticado com artrite reumatoide, além de medicamentos adequados, exercícios físicos e acompanhamento do médico apropriado, ele precisa se preocupar também com a sua dieta. É possível diminuir o número de crises e o retorno da atividade da doença e seus sintomas, o que chamamos aí de fleres, né? Seguindo aí uma dieta apropriada. A chave da alimentação dos pacientes com artrite reumatoide é seguir uma dieta anti-inflamatória. Pra isso é preciso fazer uma escolha inteligente de alimentos ricos em antioxidantes, em fibras e em gorduras saudáveis, lembrando que ajuda e muito na redução das dores da artrite. E sei contar também que os alimentos com fonte de ômega 3, ácido graxico, têm uma ação anti-inflamatória e ajuda muito. Então vamos aí pra algumas dicas de uma dieta balanceada aí pra pessoas que têm artrite reumatoide. Primeiro deles, peixes oleosos de água fria. Peixes como atum, sardinha e salmão são ótimas fontes aí de ácidos graxicos. E tem ômega 3 que impede aí um processo de conversão de nutrientes no organismo, que é responsável aí por originar as inflamações. Ele também funciona aí como um grande aliado aí no controle do colesterol, na regeneração dos tecidos, na prevenção de doenças cardiovasculares e até na amenização aí dos sintomas da TPM. Óleo de canola. Além do ômega 3, o óleo de canola também é fonte dos ácidos graxicos ômega 6, sendo muito benéfico na prevenção de doenças do coração e na manutenção da pressão. Ele está presente na sua composição, a vitamina E, antioxidante que combate os radicais livres, prevenindo aí contra o envelhecimento precoce e o aparecimento de doenças degenerativas, aí conhecida também como câncer. Óleo de soja. O óleo de soja, assim como os demais óleos vegetais, é um alimento rico em gordura polissaturadas como ômega 3 e ômega 6 e é uma importante fonte de vitamina E. Ela atua aí na prevenção de doenças cardiovasculares, no bom funcionamento do sistema nervoso, imune e no combate a radicais livres. Esse tipo de óleo também possui aí uma ação anti-inflamatória e ajuda muito a regular os níveis do colesterol no organismo. Azeite de oliva. Toque final na preparação de saladas ou até de uma deliciosa e outras receitas. O azeite de oliva é um alimento importantíssimo para a saúde, graças aí aos ácidos graxos e o ômega 3 e aí a vitamina E e o beta-caroteno nele presente. Esse óleo tem uma função anti-inflamatória e antioxidante porque ela preserva as células, evitando aí a deterioração delas. Rúcula. As folhas verde escuro da rúcula são uma fonte riquíssima, gente, de ômega 3 e das vitaminas A e C, que são potentes antioxidantes que combatem os radicais livres. Já os outros nutrientes, como potássio e ferro, são muito importantes para regular o equilíbrio hídrico no organismo e para formações das células sanguíneas, aí a hemoglobina. Beleza? Vamos consumir muita rúcula. No espinafre, ele é um alimento altamente nutritivo, que lhe oferece aí vitamina A, vitamina C, vitamina E, além dos nutrientes aí como o ômega 3, o cálcio, o ferro, potássio. Tem também aí o bioflavanoides e o carotenoides, tá? As propriedades dele, antioxidante, previne alguns tipos de câncer, em especial o de pulmão e o de próstata. Os elementos deles são bastante importantes porque tem o ácido fólico que combate a anemia e a luteína, que fortalece o sistema imunológico, evitando os problemas como a degeneração macular. Viu como o espinafre tem uns benefícios também maravilhosos? A linhaça também, porque ela é rica também em ácidos gráficos, vitamina E e fibras. Ela é um alimento que proporciona aí maior fluidez sanguínea. Ela reduz o colesterol ruim e evita formações de placas de gordura das artérias e promove aí os efeitos anti-inflamatórios no organismo. Sem contar aí que ela também, a semente também, melhora o funcionamento do sistema digestivo e aumenta e ameniza também os sintomas da TPM e da menopausa. A chia, uma semente que é original do México, ela é uma ótima fonte de ômega 3, ferro, magnésio, cálcio. Ela, seja em óleo, farinha ou em grão, ela aí promove uma sensação de saciedade, previne contra as doenças cardiovasculares, ajuda na manutenção da massa muscular, reforça o sistema imunológico e ainda tem o quê? O efeito anti-inflamatório no organismo. E ajuda muito a gente que tem artrite, reumatismo, artrite reumatoide, entre outras doenças. Então, vamos consumir bastante esses alimentos. Lógico, não vai curar a gente, mas que vai amenizar muito, vai. E pode ter certeza que o seu organismo vai agradecer muito, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. E aí, gente, gostaram desse vídeo aí, falando a respeito dos alimentos, que é uma dieta que você pode estar fazendo aí pra ajudar a controlar toda essa inflamação, todo esse desconforto que tem nas nossas juntas. Os alimentos ajudam muito, tá? Lembrando, gente, que depende de cada organismo, né? Tem pessoas que comem outros alimentos e não sentem a intensidade da inflamação. Mas tem outras que fazem a dieta e elas acabam se sentindo muito bem quando acabam evitando alguns alimentos, tá? Deixa aqui nos comentários se você já faz alguma dieta aí, já cortou alguns alimentos aí do seu armário, você não tem mais na sua geladeira esse tipo de alimento. comente aqui embaixo, compartilhe pra que outras pessoas aí vejam também e possam pegar o seu comentário e pôr em prática aí, né? Pra ver se ameniza, né, gente? Ajuda bastante. Não vai fazer mal algum, muito pelo contrário. Vai ajudar muito aí, tá? E tá tudo bem com vocês, gente? Tudo bem? Tudo legal? Espero que vocês estejam super bem. Lembrando, se você quiser fazer parte do artrite, ainda não faz parte, se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho lá pra receber todas as notificações onde você vai receber aqui os vídeos gravados de segunda a sexta-feira, às 8 da noite e tem a live no domingo, às 8 da noite onde a gente interage, tira dúvida, bate papo sempre com um tema aí mas é óbvio, sempre relacionado às doenças reumáticas ou outra que você possa ter aí e queira participar da live pra você interagir com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Lembrando que as redes sociais tá aqui embaixo no link nos comentários aqui fixado o primeiro comentário fixado e também tem na descrição do vídeo, tá bom? O seu comentário, o seu joinha é muito importante aqui pro canal Então, vamos compartilhar informações vamos nos ajudar, tá bom, gente? Quer participar do grupo do WhatsApp? Tá aqui embaixo, ó Vai lá, vai gostar, tá bom? Bom, gente, lembrando que os comentários como eu tenho dificuldade em digitar eu respondo eles nos finais dos vídeos tá bom? Então, vamos lá para o primeiro Quero mandar um beijo pra Adélia Maria que ela comentou aqui tudo que você precisa saber sobre o medicamento Reuquinol Beijo, Adélia Maria Tá tudo bem com você, meu amor? Espero que você esteja bem, tá? Ela falou que ela toma o Tecnomet Gente, o Tecnomet, pra quem não sabe é o Metrotexato, tá bom? Esse, ele vem com o nome Tecnomet que geralmente é o remédio que você compra na farmácia Mas quando é o remédio em que é doado pelas farmácias de alto custo ele vem com outro nome que é o Metrotexato Mas se você olhar embaixo da embalagenzinha do Tecnomet se você toma ele embaixo tem a composição dele que é do Metrotexato, tá bom? Beijo, Adélia Maria Muito obrigada aqui por você compartilhar sua informação, tá, meu amor? Obrigada Obrigada mesmo O próximo comentário aqui é a respeito do vídeo sobre artroplastia de quadril cirurgia e prótese a minha amiga Helena Barbosa Beijo, Helena Obrigada por você estar interagindo sempre aqui no canal Ela falou que Boa noite Boa noite, meu amor Ela falou que ela tá bem só com o joelho direito inchado e sentindo um pouco de dor Deixa eu só abrir aqui gente, pra me ver aqui é a outra parte que ela comentou, tá? Deixa eu só ver aqui Ela falou aqui, ó Espero que você esteja bem Fiquem com Deus Beijos Fiquem com Deus você também, meu amor Tô bem, tá? Helena Barbosa Graças a Deus Tô bem Confiante aí nos meus exames que vai dar tudo certo Lembrando, gente que agora uma vez por semana tem um vlog aqui no canal onde é um vídeo aqui do meu dia a dia de alguma coisa que eu queira compartilhar com vocês se vocês gostarem tiver bastante like comentário vou começar a fazer pelo menos um por semana tá bom? Beijo, Helena Barbosa Obrigada, viu, meu amor Fica com Deus você também Mais um pra finalizar Ai Bom O comentário é da minha querida Maria Augusta Matos Beijo, Maria Augusta Tá tudo bem com você? Ela comentou aqui no vídeo sobre por que as dores da artrite reumatoide aumenta no frio Ela falou Bom dia Bom dia, meu amor Ela falou Gostaria de saber quais são os direitos sobre a artrite reumatoide eu quando eu não consigo fazer nada Bom, Maria Augusta em relação aos direitos dos portadores de artrite reumatoide aqui no canal tem até um vídeo falando tá? Eu vou até tentar atualizar ele mais mas é a mesma coisa tá? Primeiramente você tem que ter contribuído pelo menos um ano falam que é de seis meses a um ano mas um ano tá? Ter uma contribuição de um ano ter registro na carteira enfim ter contribuído com o INSS né? Você vai juntar você vai marcar uma perícia você vai juntar todos os seus papéis exames tudo tudo relacionado ao seu tratamento da artrite reumatoide principalmente com os laudos médicos porque os laudos são importantes porque nos laudos médicos que o médico vai contar aí a sua incapacidade vai colocar deixa eu arrumar aqui gente minha blusa vai colocar o CID da doença o CID da artrite reumatoide que mostra o grau aí o tipo de artrite tá? e vai contar a sua incapacidade você vai levar ao X receita importante se você serve não só para Maria Augusta mas para todo mundo que tiver interesse lembrando que tem vídeo falando aqui tá? sobre os direitos dos portadores de artrite reumatoide e também você vai levar se você faz uso de remédio de alto custo você leva também as receitas de alto custo tá bom? marca a perícia e vai para você começar pedindo pelo menos o auxílio doença tá bom Maria Augusta? depois você me conta como você está meu amor eu sei que não é fácil não é fácil provavelmente nas tarefas do dia a dia a gente não conseguir fazer tá bom? beijo Maria Augusta fica com Deus que tudo dê certo aí tá? bom gente e é isso para finalizar o vídeo aqui sempre deixando o meu beijo para todos vocês que sempre está fazendo parte aqui do artrite reumatoide muito obrigada gente sempre comentando sempre deixando o like e vamos participar aí também das lives no domingo tá bom? um beijo no coração de vocês comente aqui se você faz alguma dieta conta aqui como que está sendo você cortou o glúten? cortou o que mais? vamos lá tem muita gente que corta o glúten e se dá bem comente aqui vamos compartilhar informações gente eu volto amanhã com mais um artrite reumatoide muito além das juntas fiquem todos com Deus na quarentena vamos nos proteger mas Deus está acima de tudo beijo Música 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 Música